Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre uma queda de braço, mais uma no Flamengo. Hora de te atualizar sobre o Palmeiras, que registra déficit na temporada de 2023. Já no São Paulo, projeção de recorde de faturamento com o sócio torcedor, o Atlético Mineiro, com salários e prêmios atrasados às hésperas do jogo mais importante da temporada. Rivaldo Corinthians em crise, multa salgada ao Santos por Paulo Turra. A vontade de Neymar de sair do PSG e a chance dele ir pra Arábia Saudita. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio. Desde 2000 a missão por aqui, deixa você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. A casa que te dá R$5,00 ao você fazer seu cadastro. Já faz seu cadastro agora mesmo, o link está no comentário fixo. Enquanto você vai se cadastrando, deixa eu dar os meus palpites pros jogos dessa noite na Sul-Americana. Tem Fortaleza e Libertá, voo de Fortaleza. Defensa e Justiça e Emelec, voo de Defensa e Justiça. Tem também News Old Boys e Corinthians, voo de empate. Como é que funciona na aposta ganha? Você vai clicar no link, vai fazer seu cadastro e ganhar R$5,00 pra começar a apostar. As apostas podem ser feitas a partir de R$1,00. Ganhou com essa grana que você recebeu de bônus, você já pode sacar o dinheiro pra você, beleza? Boa sorte na aposta ganha e vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação sobre o São Paulo. A polícia liberou que o torcedor do Tricolor, que vai ao Morumbi na quinta-feira pro jogo contra o São Lourenço, possa receber o ônibus do São Paulo na chegada ao estádio, sem aqueles famosos cordões de isolamento que foram vistos nos últimos jogos. As organizadas do São Paulo fizeram pedido e foram atendidas pela polícia. Já o América encaminhou a contratação do técnico Fabian Bustos, que dirigiu algum tempo atrás o Santos. Você vai lembrar que no fim de semana o América demitiu o Wagner Mancini e quase contratou o Lisca, mas não houve acordo. Já o atacante Ângelo, recém-vendido do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros, vai mesmo jogar no Strasbourg, da França. Essa informação eu já havia antecipado pra vocês e agora houve a oficialização. Bora falar sobre o Fortaleza, notícia super importante dessa terça-feira. Fortaleza joga a partir das sete da noite contra o Libertar em jogo da Sul-Americana e foi surpreendido com uma decisão da FIFA proibindo o clube de inscrever atletas nas duas próximas janelas de inscrições. O atacante Luchero também ficou suspenso por quatro meses. Essa decisão se deu porque o Colo Colo foi a FIFA cobrando 10 milhões de reais pela rescisão do contrato com o atleta. O Luchero, que é atacante do Fortaleza, pertencia ao Colo Colo. Ele informou ao pessoal do Fortaleza que havia uma cláusula no contrato com o Colo Colo que lhe permitia sair de graça do clube. O Fortaleza acreditou, apostou nisso e fechou com o jogador. Colo Colo conseguiu na FIFA esse ganho em primeira instância. E nesse momento houve a punição. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente Marcelo Paz, que considerou essa decisão frágil e prometeu que o clube vai recorrer à corte arbitral do esporte. Prometo ficar de olho nessa história. Vou estar nos comentários do jogo do Fortaleza contra o Libertar no Paramount Plus a partir das 19h. Beleza? Bora falar agora sobre Paulo Torra vai deixar uma multa salgada ao Santos. Passagem péssima de só sete jogos, 39 dias no comando do clube. Recebeu um salário de 400 mil reais por um salário de 400 mil e ainda vai ter direito ao pagamento de uma multa de um milhão de reais. Ou seja, o presidente André Zueda vai ter de desembolsar um total de um milhão e quatrocentos mil com o técnico que venceu apenas uma vez em sete partidas à frente do clube. Péssimo trabalho, péssima opção. Tomara que Diego Aguirre tenha um aproveitamento um pouco melhor, até porque o Santos, nesse momento, já ocupa a zona do rebaixamento. Hora de falar sobre o rival do Corinthians, o News Old Boys, adversário na noite dessa terça-feira. O Corinthians venceu na ida por 2x1 e vai pegar um time argentino que vive a pior fase da temporada. Uma vitória nos últimos dez jogos. Durante esse período, uma vitória, seis empates e três derrotas. Na condição de mandante, no estádio onde ele vai jogar nessa noite contra o Corinthians, cinco empates consecutivos. A última vez que o News conseguiu vencer como mandante foi no Longin com 28 de maio, desde então, empates quase todos por um a um. Você sabe que um empate clássico, o Corinthians, para a fase de quarta de final, Corinthians que vai usar parte dos titulares e parte dos reservas. Timon segue dando pouca importância para a sul-americana, na minha opinião, um erro. Se o Corinthians for campeão da sul, primeiro que vai conquistar um título, depois vai ter vaga garantida na Libertadores. Tem a chance de disputar a Recopa contra o campeão da Libertadores e ainda faz um jogo contra o campeão da Liga Europa. Isso sem falar na possibilidade de o campeão da sul-americana ser convidado para o Super Mundial de Clubes, que será disputado em 2025. Se o retrospecto e o momento do News Old Boys é ruim, o Corinthians como visitante também não inspira muita confiança. Foram quatro partidas eliminatórias em 2023. Três derrotas e só uma vitória, aproveitamento de 25% dos pontos. O único triunfo contra o Universitário no Peru por 2x1. As derrotas para Remo, 2x0. Atlético Mineiro, 2x0. E América, 1x0. Todos esses jogos pela Copa do Brasil. Bora falar agora sobre Neymar. Desde ontem está pipocando a informação de que o Neymar quer deixar o PSG. E as possibilidades não são tão boas. Até porque a janela já está mais perto do fim. O Neymar pode parar na Arábia Saudita. A informação dessa terça-feira dá conta de que o Al-Ilau, time de Jorge Jesus, que recentemente contratou o Malcom, ofereceu 430 milhões de reais por temporada de salário. Isso equivale a mais ou menos 35 milhões de reais por mês. Resta ainda uma série de coisas, como um acordo com o Neymar e um acordo também com o PSG. Essa novela ainda parece bem distante do fim. Vou ficar também de olho para trazer os novos acontecimentos. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro na véspera do confronto mais importante do Galo em 2023. O Atlético visita o Palmeiras Marinhas Parque precisando de vitória por um gol para levar a decisão por pênaltis. Ou vitória por dois gols para passar direto às quartas de final da Libertadores da América. Nas últimas horas surgiu a notícia informada pelo Thiago Fernandes que o Atlético atrasou o pagamento dos salários do mês passado e também do prêmio pela classificação na fase de grupos da Libertadores. O Brasil venceu nesta segunda-feira. O Atlético alegando dificuldades com o fluxo de caixa não fez nenhum dos pagamentos. Repito a informação do jornalista Thiago Fernandes. Se o Atlético Mineiro for eliminado pelo Palmeiras, vai ter seu ano praticamente destruído. Copa do Brasil já foi eliminado. Chance de campeonato brasileiro é nenhuma. O máximo que o Atlético pode brigar, se conseguir uma bela evolução, é brigar por vaga em Libertadores. Tudo isso num ano super importante de inauguração da Arena MRV e também de transformação do clube em SAF. Bora falar sobre o São Paulo, que projeta recorde de faturamento com o seu programa de sócios torcedores na temporada de 2023, ano marcado por muitos jogos acima de 50 mil pessoas. Já são oito partidas em que o Tricolor, jogando dentro de casa, levou mais de 50 mil pessoas. A possibilidade de recorde com o sócio torcedor está muito atrelada também ao desempenho do time em campo e às presenças de Rames Rodrigues e Lucas Moore. O programa de sócios torcedores ganhou mais de 10 mil novos integrantes adimplentes nos últimos dias, desde a contratação e o anúncio dos dois novos reforços. Agora as hésperas dos jogos contra São Lourenço e Corinthians, por ser uma americana e Copa do Brasil, a expectativa é de que esse programa continue crescendo, aumentando, superando a marca de 22 milhões de reais da temporada passada. Só pra fechar sobre o São Paulo, vale a lembrança de que pra quinta-feira a expectativa é de 60 mil pessoas no Morumbi, com recorde de público. Isso deve se repetir na quarta-feira da semana seguinte, contra o Corinthians na Copa do Brasil. E o Palmeiras, até esse momento, depois dos seis primeiros meses do ano, o Verdão registrou prejuízo. Esse número é oficial, divulgado pelo próprio Verdão nos últimos dias. O déficit acumulado nos seis primeiros meses do ano é de 3 milhões de reais. Em junho, o prejuízo foi de 500 mil. É bem verdade que as receitas foram acima das expectativas. O Palmeiras foi capaz de faturar 405 milhões, quando se imaginava uma arrecadação de 333 milhões de reais. Os principais pontos positivos nessa receita, vendas de atletas, 105 milhões, não está incluída a saída do Giovani, receitas com TV, 86 milhões, publicidade e patrocínio, 63 milhões, arrecadação com jogos, 32 milhões, mais o programa Avante, 27 milhões de reais. Dívida total do Palmeiras, de acordo com o clube, hoje é de 461 milhões. Já a dívida com a Leila, por conta daqueles empréstimos para contratações de jogadores, caiu de 46 milhões de reais para 44,8 milhões de reais. São 17 milhões e meio a curto prazo. Bora fechar o vídeo para te falar sobre uma queda de braço envolvendo um atleta e o Flamengo. Mais uma, né? Na semana passada, a treta era com o Pedro, que está pedindo para ir embora. Agora é o Léo Pereira que não quer mais ficar no rubro negro, não que ele tenha arranjado briga com ninguém. Pelo contrário, titular absoluto e tal. Só que ele chamou a atenção do Al Nasser, da Arábia Saudita, o time do Luiz Castro e de Cristiano Ronaldo. A proposta feita ao Léo Pereira e seu staff já foi aceita. E o Léo está tentando forçar a barra para ser negociado. O Flamengo já recusou a primeira proposta de 12 milhões de dólares. Uma nova oferta de 15 milhões deve chegar nos próximos dias, mas o Flamengo não está disposto a negociá-lo, mesmo tendo pago só 6 milhões de euros. Só não, foi um baita valor. Mas o Flamengo teria a possibilidade de quase triplicar a receita com o Léo Pereira, mas não está disposto a fazer negócio porque dificilmente vai conseguir contratar um substituto. A janela de transferência já está fechada. Só poderia ser contratado um jogador que estivesse livre no mercado. E o Sampaoli tem usado poucos zagueiros. Ele não confia em vários atletas do atual elenco. Fabrício Bruno e ele têm sido os titulares. O Davi Luiz também. O Pablo quase não conseguia jogar. Foi jogar nesse final de semana no 3x0 para o Cuiabá. E o Rodrigo Caio é com a carta completamente fora do baralho. Eu não sei por que o Sampaoli não dá moral ao ex-zagueiro do Sampaolo. Diante desse cenário, o Léo Pereira pede para sair. O Flamengo decide que não quer negociar. Guardemos cenas dos próximos capítulos. Você curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau. A gente se encontra mais tarde.